Música Olá queridos amigos que assistem a TV Câmara de Tupã, estamos começando o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Club de Tupã em parceria com a TV Câmara. E hoje nós vamos falar sobre um programa de intercâmbio para jovens e uma pessoa que está participando desse programa de intercâmbio de jovens é a nossa entrevistada de hoje que é a Irmelin Selsen. Irmelin, seja muito bem-vinda ao programa Mão na Roda. Muito obrigada, muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito bom. E vocês de casa que nos acompanham já perceberam que o sotaque da Irmelin é um pouquinho diferente, né? É, porque eu sou de longe. Um pouquinho longe. É, eu sou da Suécia, um país muito longe daqui, bem no norte da Europa, então eu estou aqui faz nove meses fazendo o meu intercâmbio pelo Rotary. Excelente. Estar no Brasil fazem nove meses e já falam português muito melhor do que eu não. Gostaria, né? Muito bem, Irmelin. E de que cidade que você é na Suécia? Eu sou de Vesteros, uma cidade pequena, mas perto de Estocolmo, nossa capital. Muito bem. Eu cresci lá, vivi minha vida inteira nessa cidade. Que legal. E você tem quantos anos? Dezenove. Dezenove anos. Legal. E desse programa de intercâmbio, para que vocês nos acompanhem, é um programa que é feito pelo Rotary, que é o chamado IEP, Intercâmbio de Jovens, que é para pessoas de 15 a 19 anos e que tem a oportunidade de conhecer outras culturas, assim como a Irmelin está conhecendo a nossa querida cidade de Tupã, né? Inclusive conheceu também outras cidades do Brasil. Exatamente. Quais cidades você chegou a conhecer já? Ah, já em São Paulo. Cheguei em São Paulo, né? Muito bem. Conheci o Assis, Votupuranga, Rio de Janeiro até. Rio de Janeiro? É, a gente foi viajar junto com outras intercambistas, assim, um grupo. Muito bom, que legal. Foi nas praias do Rio? Ah, fomos. Cristo Redentor? Cristo Redentor, Pão de Açúcar, até o Carnaval. Até no Carnaval você foi? Nossa, foi a melhor coisa que eu já fiz, com certeza. Que legal, Irmelin. Então veja só que legal, como eu estava falando, é um intercambio que tem a oportunidade para conhecer outras culturas, aprender novos idiomas também e ampliar seus horizontes. E o legal é que os roteiros clubes do mundo inteiro, eles patrocinam o programa em mais de 100 países, transformando então os nossos jovens em verdadeiros cidadãos do mundo. Inclusive vocês são embaixadores onde vocês vão, né? Somos. Muito bem. Somos mesmo. Que legal. Bom, como nós estávamos falando, Irmelin, os roteiros clubes de Tupã, eles patrocinam esses intercâmbios de jovens em mais de 100 países, né? É. E interessante que inclusive a sua mãe já fez o intercâmbio, né? É, é mágico, eu acho. A minha mãe da Suécia, né, ela fez 40 anos atrás. Ela foi pelo roteiro aos Estados Unidos. Ficou lá um ano para fazer o intercâmbio, aprender inglês. E depois voltou. Assim, eu, quando eu era criança, eu fiquei conhecendo o intercâmbio. Até que a minha mãe, ela ainda tem o contato com essas pessoas, as famílias de lá. A gente foi lá para visitar essas famílias. Aí eu fiquei sabendo do que era intercâmbio, assim. Eu queria fazer também, então. Eu acho uma coisa, assim, fantástica. Que é uma geração para a outra. Excelente. Inclusive, nós temos o Mohamed, né? Você chegou a conhecê-lo? Já, já conheci. E ele também foi para... Ele foi para a Suíça. 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 Muito bem. Um excelente estudante também. Mesmo. Fez uma entrevista aqui no programa Mão na Roda. Ele fez. É. Aí eu vi, foi muito bem. Muito bem. Olha só que legal. E como está sendo esse contato com a língua portuguesa para você? Para mim... Eu gosto muito dos estudos das línguas. Eu sempre gostava de aprender algumas coisas de línguas. Estudei muito na escola na Suécia. Aí, quando eu cheguei aqui, eu queria mesmo aprender. Porque sem aprender a falar português, eu não podia me comunicar. Aí, eu estudei muito, todo dia, nos primeiros dois meses. Todo dia. Muito, muito, muito. Foi difícil, mas assim, eu fiquei só falando português, nem usava inglês. Aprendi bem rápido. Me comunicar, claro, não perfeitamente. Perfeitamente. Você fala muito bem. Mas um mês, dois meses, três meses, eu estava falando, já. Aí, eu achei uma coisa maravilhosa aprender línguas. Porque assim, você vai conhecendo novas culturas. Porque você precisa da língua. Para conhecer uma cultura, novas pessoas. E eu não estaria aqui hoje. Com você, sem essa língua. Perfeito, Belin. E você fala outros idiomas também? Falo. Eu falo sueco, inglês, francês. Só que agora faz um ano que eu não o sei, né? Está um pouco para trás. Mas francês e hoje português. Já estudei latim, mas eu não falo nada. Não falo. Que legal, Hermelinho. Parabéns. E falando sobre culturas, quais as principais diferenças que você já viu, né? Do seu país aqui com o nosso querido Brasil? Comida, por exemplo? Comida. Muito diferente? Vamos começar com a comida. A comida aqui é adaptada pelo clima. O clima aqui é muito quente. Se você come muito arroz e feijão, é todo dia. Se você tem a cultura de comer a mesma coisa, é todo dia. Mas, assim, se você não come muita coisa, é que faz calor. Se você come uma coisa para refrescar. Aí, como o açaí, por exemplo. A gente, como tem um clima muito frio, é muito gelado, a gente tem que comer mais sopa. A gente come muita batata para sustentar, porque quando faz muito frio, você precisa comer mais. Aí, você precisa sustentar mais. Então, desse jeito, a comida é diferente. O jeito que você olha, como você compra coisas. Por exemplo, aqui tem feira, né? Toda semana, quase todo dia. Eu acho que tem feira aqui no Tupã. Sim, perfeito. Aí, a gente não compra tanto na feira. Aqui, sempre, as pessoas compram muito de coisa na feira. A gente não compra tanto na feira. Tem feiras de vez em quando, mas normal para o nosso supermercado, por exemplo. Muito bem. Então, você já comeu o açaí no Brasil? Nossa, é a melhor coisa que tem. Ah, que saudade. É uma coisa maravilhosa. Já vai sair daqui, vai passar ali, vai pegar o açaí. Eu vou, eu vou. Com certeza. Que legal, Virvelinho. E outras comidas típicas, por exemplo, feijoada, já comeu? Já comi. Gostou? Muito gostoso. Quero levar mesmo. Quer levar a feijoada? É, quero. É pelo menos uma receita, não? Não dá para encher a bolsa. Sim, não dá para encher só a mala de feijoada e até chegar no censo, né? Não dá, mas assim. Também eu acho que o povo, assim, é um pouco diferente. Muitas pessoas costumam me perguntar se o povo na Suíça, ah, eles são muito frios, não querem conhecer novas pessoas, nem nada assim. Não, pessoas me perguntam isso. Ah, sim, tá. Mas eu fico assim, aqui no povo brasileiro é muito acolhador. Quero conhecer, quero invitar, me convidar para todo lugar. Perfeito, verdade. Para me levar, para me conhecer. E eu fico muito feliz nisso, porque quando você é estrangeira, fora do seu lar, muito bom isso. Mas eu acho também que o povo sueco é diferente desse jeito. A gente não é tão acolhador. Acolhador, mas ao mesmo tempo, quando você vai conhecendo uma pessoa sueca, com o tempo você vai virar muito perto dessa pessoa, porque a gente tem mais a missão profunda, muito profunda. Entendi. É tipo, talvez seja importante, porque quando faz muito frio, sabe, no inverno, muito neve, você não pode ficar na rua. Aí você tem que ajudar algumas pessoas, que alguém está na rua, você tem que ajudar. Sim. A gente tem uma fala que fala, se não tem, me perdoa, se não tem espaço pela, se tem espaço para amor, tem espaço pela bunda. É mesmo? É. Que significa uma coisa que sim, assim, se você quer ajudar uma pessoa, sempre tem espaço para mais uma. Sempre tem comida para mais uma. Com certeza. Uma cama para mais uma. Com certeza. E isso em sueco como que fica? Nem eu, nem o pessoal vai entender, mas se você conseguir relembrar como que é em sueco. Daí fiz diátero, fiz o quarteiro. Muito bem. Vocês aí de casa entenderam tudo, tá? O pessoal da edição depois vai ter um trabalho para colocar a tradução ali embaixo. Legal, Hermelinho. E falando ainda sobre essa questão da cultura, além da comida, além do pessoal ser um pessoal, vamos falar assim, mais acalorado, mais acolhedor, que inclusive você já é muito conhecida aqui em Tupã, já foi inclusive em algumas festas que você estava, né? Do pessoal, de aniversários, tudo mais, então é muito acolhedor mesmo, né? É muito. E como eu já disse, é uma coisa maravilhosa para uma pessoa que não conhece ninguém assim. É. É uma grande oportunidade para fazer essa, né? Já conhecer é muita coisa. É. Para aprender o jeito das pessoas, como as pessoas vivem, as dificuldades, conhecer os lados bons, tudo isso. Legal. E falando em festas, churrasco, já comeu? Comi, acho que é o primeiro dia, quase. É. Comeu a picanha? Picanha. Ah, mas manjoca frita é o meu preferido. Manjoca frita? É. Ó, agora uma pergunta que não pode passar você vindo para Tupã. Você comeu amendoim? Comi. Paçoca? Paçoca. É. Podia comer todo dia. Todo dia, paçoca? Todo dia. É. Amendoim tem na Suécia, a gente come, mas paçoca não. Mas o nosso amendoim daqui de Tupã, tem amendoim com alho, tem amendoim temperado, enfim. E a gente tem com limão, pimenta, coisa estranha, né? É, lá vocês não tem. Não. É? E com sal, um básico. Coisas boas do Brasil de Tupã, Irmã. É, é mesmo. Tá? Fica a dica, dá para você levar um pouco de amendoim na sua bagagem, tá? Dá, tá. Vou lembrar disso. Que legal. Olha só que papo interessante, né, pessoal? Uma pessoa que vem de um outro país, né? Uma outra cultura e vem para a nossa querida cidade de Tupã vivenciar toda essa experiência, né? E aproveitando, você tem 19 anos. Tenho. Está estudando aqui em Tupã também? Eu estou. Que escola que você está? Pelo Rotary. Eu estou no ensino médio. Então agora em Tupã eu estou no Objetivo. Tá. Eu estou agora no terceiro ano. Como eu cheguei no ano traçado, no meio do ano, eu cheguei a fazer metade do segundo e metade do terceiro. Mas eu estou numa sala ótima, com amigos, que eu já fiz bastante amizagem, uma escola boa que me recebeu, que me acolheu, assim. Então eu estou muito feliz nessa escola. Muito bom. E as disciplinas são muito diferentes do que você estava acostumada a ver lá na Suécia? São. Eu acho que o sistema é diferente. Aqui, por exemplo, você vem para a escola, tem uma sala no terceiro ano. Eu estou acostumada com 15 salas por ano. Nossa. Então é isso. A gente tem matérias um pouco diferentes. Por exemplo, a matemática é diferente. A gente usa calculador em tudo que a gente faz. Então o jeito de ensinar fica um pouco diferente. Mas também a gente usa muito computador. Cada aluno tem um computador da escola, que a escola empresta pelos alunos. Assim a gente faz trabalhos diferentes, mais no computador, pesquisa, pesquisa. Até prova que a gente faz no computador. Sim. Então o jeito de ensinar fica um pouco diferente. Mas eu achei isso muito legal para conhecer que nosso jeito dá. Mas aqui no Brasil dá também. Sim. O jeito de ensinar dá mesmo. Funciona. Você não tem... É uma forma mais tecnológica. É. Mas é uma maneira também de você construir o conhecimento. É. E acho legal aprender que não tem só um jeito que é o melhor, que funciona. Tem vários jeitos para fazer coisas. Perfeito. E você está conseguindo tirar 10 em tudo? Me gostaria, né? Língua portuguesa está indo bem? A língua portuguesa está indo bem, eu acho. Mas ainda é difícil, sabe? Porque até que eu falo a língua, eu entendo, eu escrevo, mas quando na escola tem palavras que são tão diferentes. Sim. A gente fez uma prova grande, tipo, para pré-vestibular. Assim, quando eu fiz essa prova, eu fiquei tão cansada, porque conta dessas palavras de histórica, de geografia, de física, toda uma língua que, para mim, não é a minha língua mais confortável. Eu não fico na minha assuntura de conforto. Aí, infelizmente, não dá. Bom, dá para tirar o 9,5, né? Ah, 9,5. Está ótimo. Que legal. Bom, ainda falando sobre esse processo de intercâmbio, Merlin, por que você escolheu fazer intercâmbio no Brasil? No Brasil? Aí eu fiquei tão apaixonada pela ideia de um país tão misturado de culturas. Para mim foi, no primeiro lugar, pela música. Eu gosto muito de música. Aí eu venho de uma família que sempre fica perto da música, que canta, que toca coisa. Aí eu fiquei apaixonada pela samba, pela ideia de tantas coisas, de influenciências de lugares diferentes. Aí eu queria muito reconhecer isso. E também, claro, era muito longe de casa. Isso era importante. Isso era importante. É, para você fazer um intercâmbio, por exemplo, para a França, Alemanha. Ali está muito próximo, né? É. Inclusive, você conhece muitos países ali na Europa? Já conheço bastante. Porque na Europa, ou na Suíça, é bem comum que você vá viajando pela Europa, como é acessível pelo avião, trem, carro. Aí eu fui para, por exemplo, França. Conheci muito bem, porque o meu pai gosta muito desse país. Ele tem amigos lá já. Então, a gente foi lá visitar, conhecer. Legal. Quais outros países você conhece da Europa? De Europa Suíça, por exemplo. Suíça. Alemanha também, fiz uma viagem da escola para a Alemanha. Eu conheci a Grécia, foi muito bacana. Legal. É bem diferente, assim, e também a Espanha, por exemplo. Muito bem, muito legal. Eu trabalhei com um grego. É, verdade? Verdade. Nossa, que legal. É uma cultura muito diferente também. Uma cultura feliz, eu acho. É, muito feliz. Inclusive, trabalhei com um alemão. É? É, Ike Keltensen. O Ike, eu tenho quase certeza de que ele levou na mala dele picanha maturata, porque ele amava picanha. Inclusive, queria comer picanha todo dia. Não, a gente não consegue comer picanha todo dia. Calma. Ai, gente. Mas que legal, é porque gosta muito, né? É diferente. Guaraná? Guaraná é bom. Não, não é o meu preferido. Eu prefiro o suco, mas é bom. Eu também prefiro o suco, mas é um sabor diferente, né, Hermelinha? É, é um sabor diferente. Tem muito sabor. Eu acho que aqui, para mim, é exótico, mas é um país com muita fruta, que eu não conhecia. Por exemplo, caqui, que é maravilhoso, eu nunca tinha comido. Pitaya, eu nunca tinha comido. Que mais acerola. A gente tem outro tipo de acerola, por exemplo. Sim. Então tem muita coisa aqui, que assim, sabores, não só comida não, mas sabores. Sabores, verdade. Inclusive, você trouxe uma vez um doce para a gente experimentar que tinha vindo da Suécia, né? Qual que era o nome daquele doce? Ah, eu acho que foi lacres. É? É, é um doce preto, assim, bolacha, assim, que a gente comprou no supermercado. E aí, é doce, mas é um pouco salgado também. Que é bem específico, tipo, na Suécia, na Finlândia, a gente come muito. Só que tem pessoas que amam e tem pessoas que odiam. Assim, você tem que ser um dos dois. Excelente. E eu amo, não sei, eu adoro. É, lá também no dia teve pessoas que gostaram e pessoas que também não gostaram, né? O que é normal, ainda mais sendo um sabor que é muito diferente daquilo que nós estamos acostumados aqui. Eu acho que é assim, como você encontrou, eu estou aqui num país novo, quando você encontra sabores novos, primeira vez, às vezes, é difícil. É difícil, muito difícil. Por exemplo, mandioca, eu achei muito estranho, assim, primeira vez. Ah, eu não sabia o que era isso. Mas, depois, você vai comendo mais uma vez, mais duas, mais três, depois você acostuma. Agora, por exemplo, eu adoro. Eu achei muito gostoso. Que legal. E tem algo que você não gostou de comer? Tem. É? O que, por exemplo? Coração de frango. Coração de frango. Não consigo. É? É, eu experimentei. Assado? Ah, assado no churrasco. No churrasco? É, porque eu assumi, as minhas amigas falaram, ah, prova, prova, experimenta aqui. Você nunca provou? Você nunca gostou? Ah, eu falei, não. Mas, tá bom, eu vou, eu vou. Aí, peguei, coloquei no meu prato. Foi difícil. É. Sabe, eu era vegetariana. Ah, é? Então, ah, mas eu cortei um pedacinho e comi. Eu acho interessante. É. Vamos deixar por aí. Deixa pra quem gosta. É. Que legal, Irmelin. E aqui você participa do Interact? Como é que tá sendo esse envolvimento seu com o Rotary aqui em Tupã? É, aqui em Tupã eu frequento as reuniões do Rotary Tupã. O clube mesmo. Não tem Interact, mas eu não frequento muito no Rotary Tupã. Mas, mas, eu venho quase toda semana no clube de Rotary. Porque pra mim, eu comecei lá, aí eu fiquei conhecendo as pessoas. E como eu não, aqui quando eu tô aqui fazendo o intercâmbio, você vai trocando famílias. Assim, se você não tem um ponto de referência que um ponto só, onde você fica o seu lar, se você vai trocando. Assim, eu tenho o clube de Rotary como meu lar, assim, conhecendo as pessoas que vai me ajudando com qualquer coisa. que eu preciso. Porque eu conheço as pessoas, é muito bom. É, excelente. Inclusive, você que nos assiste, as reuniões do Rotary Clube de Tupã são todas as terças-feiras, às 8 horas da noite. É. Então, eu fico com o convite também, caso você queira conhecer o trabalho que o Rotary Clube de Tupã realiza aqui na nossa cidade. Né? É. Temos aí várias ações sociais, projetos de intercâmbio. Enfim, é uma excelente oportunidade. É mesmo. E um ótimo companheirismo. É. De verdade, de verdade. Muito bom. Irmelin, e você já participou de projetos humanitários lá na Suécia? Ou já fez trabalhos junto com o Rotary lá na Suécia? Enfim, como que você teve esse contato lá com o Rotary para vir fazer o intercâmbio aqui? Assim, eu não tive muito contato com o Rotary. O contato que eu tive é que o meu pai, ele faz parte. Ele não frequenta muito, mas ele faz parte. E como a minha mãe já conhecia o Rotary pelo intercâmbio, eu fiquei sabendo do Rotary. Mas de projetos humanitários, eu não, infelizmente, não fiz muito. Mas eu participei em acabamentos para jovens que vêm do mundo inteiro. vêm para um lugar, um país diferente, para se conhecer, para conhecer outras culturas, fazer a mensagem por uma organização que se chama CISV. Aí a gente ajudava, organizava, assim, na Suécia, esses campamentos. Até agora é só isso que eu fiz. Muito bom. Mas a partir de agora você vai ser embaixadora de Tupã na Suécia. Eu vou. Tá? Legal, Irmelin. Bacana esse nosso bate-papo, ter uma oportunidade do pessoal que nos assiste conhecer um pouco, né, sobre você, sobre o seu país e a sua cultura também. Tá? E você que nos assiste, a gente vai fazer um breve intervalo. É só um minutinho. Daqui a pouco a gente já retorna. Tchau. 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 Obrigado.